Fala pessoal, beleza? Você que tem um cachorrinho e tá mancando, ou gato também, um gato também vale nessa dica que a gente vai passar hoje. Se você tem um animalzinho e tá mancando, a gente vai falar sobre nesse tema. Antes de começar o vídeo, dá um joinha aí, ajuda o nosso canal a crescer, compartilha com seus amigos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Pessoal, várias pessoas disseram que tinha um animalzinho mancando, levou no veterinário, começou, tomou um remédio e o animalzinho parou de mancar, melhorou. E aí, doutor, quanto tempo eu devo utilizar esse medicamento que ele tava tomando? É um anti-inflamatório? É um antibiótico? O que é que eu preciso dar pra um animalzinho quando ele está mancando? Antes de falar sobre isso, eu vou falar pra vocês o seguinte, a gente tem que identificar qual a causa, o que é que tá fazendo meu animalzinho mancar desse jeito. Por que é que ele está mancando? Às vezes foi porque ele pisou em algum buraco, às vezes foi porque ele torceu, às vezes foi porque ele bateu o pezinho, ou até mesmo porque alguém pisou no pezinho dele. Existem alguns casos que acontecem até mesmo alguns machucados na pata do animalzinho e faz com que ele comece a mancar. Existem outros casos que, às vezes, a infestação de carrapato é tanta que a gente tem carrapatos grudados ali na almofadinha entre os dedos do animalzinho. Isso faz com que ele comece a ficar com muito incômodo e comece realmente a mancar. Então, entendam que existem diversas possibilidades pra poder originar o fato do animalzinho estar mancando ou não. Quando você leva o seu animalzinho no veterinário, sempre procure avaliar o animalzinho por inteiro. Então, peça pro seu veterinário checar o seu animal por completo. Quando ele vem até a minha, até a clínica, eu particularmente gosto de fazer vários testes nesse animalzinho pra saber se realmente o que é que está acontecendo com ele. Então, às vezes a gente acha que ele está mancando porque algum problema é exatamente apenas na patinha. Mas, às vezes, não. Às vezes pode ser na almofadinha dos dedinhos, às vezes pode ser por causa de uma unha que está inflamada ou pode ser por causa do punho da patinha dele que não está legal e ele está com dor. Ou a gente tem que fazer no teste subindo. Às vezes é a região do cotovelo ou do joelho, se for as perninhas de trás. Ou mesmo pode ser mais em cima, na outra articulação ali, onde equivale ao ombro do animalzinho, do cachorrinho ou do gatinho. Que a gente quer a articulação escapular. Ou, se for no caso das patinhas de trás, aí vai ter a canelinha dele, a parte do pezinho, aquelas articulações ali do pezinho. Depois tem o joelho, depois tem a coxa femoral. O fato do animal estar mancando não é apenas da pata. São diversos fatores. Eu tenho que tentar entender exatamente aonde está. Primeiro tem que saber qual pata é, se é apenas uma ou se são mais de uma. Avaliar desde a base, se não tem unha, se não tem carrapato, se não tem um corte machucado, espinho na patinha. Se é dor na articulação, se a dor é apenas local, se é somente algum machucado. Porque, às vezes, é algo tão simples e a gente se esquece. No caso dessas clientes que comentaram aqui no vídeo, falando que o animal está tomando um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele ajuda simplesmente no caso de uma inflamação. Quando a gente utiliza um anti-inflamatório, eu tento sempre utilizar o anti-inflamatório durante o menor tempo possível. 3 a 5 dias. Eu evito utilizar o anti-inflamatório durante longos períodos. É claro, dependendo da causa, pode ser necessário utilizar o anti-inflamatório durante um longo período, durante um período um pouco maior. O que manda muito, o meu ponto de vista, na verdade, é que o anti-inflamatório acaba prejudicando a função dos rins. Então, ele tem grande chance de poder causar uma certa lesão no rim. Então, eu, particularmente, eu gosto sempre de, antes de passar o anti-inflamatório, fazer um exame de sangue no meu animal. Para ver se o rim está funcionando corretamente ou não. Porque, dependendo do funcionamento do rim, se eu fizer o anti-inflamatório, eu posso até prejudicar ainda mais o funcionamento do rinzinho no meu animalzinho. Então, dependendo do funcionamento do rim, está ok, está funcionando tudo beleza, ótimo. Aí, eu posso utilizar o anti-inflamatório sem risco, sem problemas. Mas, eu sempre tento utilizar durante o mínimo de tempo possível. Eu estou comentando isso porque muitas pessoas vão ao teu veterinário, fazem a consulta, o veterinário prescreve o anti-inflamatório durante 3 dias. O animalzinho vai lá para casa, usa o medicamento, passa os 3 dias e ele melhora. Passou ali 15 dias, 20 dias, o animalzinho manca de novo. Aí, a pessoa, poxa, deve ser aquele problema de novo. Pega o mesmo remédio que sobrou e começa a dar para o animal de novo, mais uns 3, 5, 7 dias. E aí, ele já não seguiu mais a recomendação do veterinário. Ele já nem sabia se era o mesmo medicamento ou não. Ele nem sabia se era o mesmo problema ou não. Às vezes, era um problema diferente. Às vezes, era um outro problema. E aí, se o animalzinho não tinha um problema no rim, pelo fato de você ter dado o anti-inflamatório durante um tempo maior, sem ter sido prescrito, sem estar corretamente recomendado, às vezes, você causou um problema de rim no seu animalzinho. Então, olha o tamanho do risco que é de você utilizar o medicamento inadequado para o seu animal. Existem diversos tipos de anti-inflamatório. Alguns mais seguros, outros nem tanto. Existem anti-inflamatórios que podem até intoxicar o animal. Existem outros que têm ação hormonal, que pode fazer o animal reter líquidos e até mesmo engordar. Então, se a gente não tiver noção exata para poder ver por que é que o meu animal está tomando aquele medicamento, por quanto tempo ele precisa tomar aquele medicamento, eu não posso sair tentando utilizar esse mesmo medicamento que eu já utilizei uma vez, de novo, se eu não sei se realmente é o mesmo problema. Por isso, quando fizer a consulta com o seu animalzinho no veterinário, procure tirar o máximo de informações possível. Mas o que é que aconteceu, doutor? Mas por que isso aconteceu? Por quanto tempo é o tratamento? Como é que eu faço para evitar que isso aconteça de novo? E se daqui 20 dias ele começar a fazer isso de novo, o que eu faço? Busque essa orientação para você ter um respaldo do seu profissional, do seu veterinário, de confiança, para que você possa não ficar na mão caso isso aconteça com você. Mas nunca tente utilizar qualquer medicamento sem, previamente, consultar o veterinário sem saber exatamente. Porque se você não fez exame, não dá para a gente saber se o seu animalzinho está bem ou não. E às vezes o fato de você dar o medicamento pode prejudicar ainda mais a saúde do seu animal. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha se você gostou. Recomenda para os seus amigos. Entra no nosso Facebook e nosso Instagram. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre coloco algumas indicações de alguns cursos que eu fiz, que eu faço. Recomendo, acho que é interessante. Para quem quer pagar algo a mais, para quem quer aprender algo a mais, buscar um conteúdo além do que a gente vem falando nos nossos vídeos aqui no canal, eu recomendo muito que vocês acessem também algumas indicações dos materiais aqui na descrição. Inclusive, a gente lançou recentemente o nosso manual das 100 maiores dúvidas dos proprietários de cães, que acaba resolvendo muitas dúvidas para quem tem um animalzinho em casa, está longe de veterinária, não quer ficar pagando consulta a todo momento. Tem diversas dúvidas que eu tracei ao longo dos meus 10 anos de profissão. As dúvidas que as pessoas mais faziam para mim, eu compilei tudo num e-book e deixei aqui disponível para vocês. Quem tiver interesse, basta vocês clicar aqui embaixo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.